E aí galera, tudo bem? Essa aqui é a 11ª edição das melhores watch faces para a sua Mi Band 5 e aqui eu mostro pra vocês 5 watch faces que eu separei na semana, são as melhores, as mais legais, confere aí! Galera, esse vídeo aqui é patrocinado pelo site FitBands, lá você encontra as melhores pulseiras para a Mi Band 5, 4, a 3 e até a 2, lá tem pulseiras de metal, de couro, de nylon, de silicone com os melhores preços e a melhor qualidade, o link tá na descrição, é só comprar a sua. E pessoal, antes de mais nada, na descrição aqui tem o link de um vídeo ensinando a colocar as watch faces que eu coloco aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos aqui pra primeira watch face, eu gostei muito, essa aqui tá sendo uma das preferidas da semana pra mim, essa aqui eu achei ela muito legal, ela traz a previsão do tempo ali na parte superior, o horário, dia da semana, tem animação, é uma watch face muito interativa, eu gostei muito e o download dela tá aí na descrição pessoal, a segunda watch face também é bem formativa, ela traz aqui várias informações na tela de uma forma bem legal, eu gostei desse estilo dela, o download também dessa watch face tá aí na descrição pessoal e não esquece de deixar aí nos comentários o que vocês acham das watch faces aqui do canal, em terceiro lugar trazer essa watch face um pouquinho mais minimalista, eu achei também ela muito bonita, o horário nela é bem grande, tem os passos, batimentos cardíacos, dias da semana, eu achei ela muito bonita também, em quarto essa watch face também é muito bonita, eu só trago watch face aqui que eu achei muito legal, olha aqui como ela é diferente, tem bastante informações, eu também achei ela muito interativa, o download tá aí na descrição e pessoal lembrando que o vídeo de como instalar essas watch faces também tá aí na descrição, tá? E por último, uma watch face bem minimalista, aqui, essa watch face eu achei também ela muito minimalista, os números, dias da semana e acabou. É só isso, muito bonita pra você utilizar, porque ela ocupa quase toda a tela, os números com a hora e eu achei bem legal pessoal, o download na descrição. E galera, espero que vocês tenham gostado aí dessa décima primeira edição aí das melhores watch faces pra mim 25, pode deixar aí nos comentários o que vocês acharam, se ficou alguma dúvida também pode deixar aí, valeu por ter assistido e fui!